Música Olha o guerreiro, olha o guerreiro Nem acredito Nem acredito Depois de quase 20 dias Que coisa linda, hein, mano Agora vai, mano Meu canal finalmente voltou Depois de outro strike Mas, ó Rosana Strina, arqueira Zane E fã dos Hunters, deu dinheiros BRLR Cifrão 5 Oi Que isso? Será? Mas, ó O que que acontece? Vermelho, vermelho, vermelho Cala a boca, seu otário Olha só Só que temos um problema aqui E agora eu nem vou fazer brincadeirinha Nem nada Porque é um assunto meio sério E bem delicado O que tá passando O Renato Garcia, tá? Eu nem vi o vídeo Mas eu sei que, tipo assim O Renato deve tá com o toba na mão Vocês vão ver junto comigo Por quê Ó Seguinte Salve, Matheus Já assistiu João Caetano H.J. Acabei de assistir, seu animal Deixa eu mandar um voice off aqui Rapidão Se liga Como que funcionam os strikes? Não deixa de ser uma advertência A primeira vez que o canal infringe as normas Ele não leva um strike Mas uma advertência Que foi o que o meu canal de cortes levou Lá do Tiringa Só que já removeu Então ainda tô na advertência Quando você leva o primeiro strike Strike 1 Primeiro aviso O canal tem 90 dias pra regularizar a situação E fica banido por 7 dias Não é essa aqui a do Renato O Renato não foi já a primeira vez Strike 2 Segundo aviso O gerente da página também terá 90 dias pra corrigir a questão E o canal será banido por 14 dias Ou seja Pelo que a gente tá percebendo O Renato já foi Já levou 2 strikes Se ele levar o terceiro O canal recebe o terceiro strike Tanto ele quanto o seu criador São excluídos do Youtube Então mano E existem umas regrinhas Que aqui não mostra basicamente Mas no primeiro Quando você leva no primeiro strike Você não pode fazer live Você não pode fazer live Você não pode fazer conteúdo ao vivo Tá No segundo strike Você não pode monetizar o seu vídeo O seu vídeo não vai ser Você não vai ganhar dinheiro mais com o teu vídeo Entendeu Essas são umas regrinhas Que não é todo mundo que sabe Tá Mas ó É... Senhores Complicado 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 Porque a situação Dá pra ver que a situação do Renato Não é Mas já não exclui os outros strikes Pelo jeito não Porque se ele levou Porque se ele levou dois strikes agora E teve que correr esses 14 dias Muito complicado Enzo Meu gasto deu dinheiro Enzo Obrigado pelo donante Irmão Tamo junto Então velho Você já tomou o strike? Já tomei Então mano Complicado a situação do Renato Como tá no Youtube Aqui agora Mas vamos dar uma analisada Vamos lá Espero que vocês tenham entendido Como é que tá a situação do Renato Meu canal finalmente voltou Depois de outro strike Eu acho que isso que eu peguei e falei Ele não vai mencionar no vídeo Mas vamos lá Aqui podemos Aqui podemos ver uma espécie de youtuber Que ficou 14 dias sem postar um vídeo no seu canal 14 dias sem postar um vídeo Deixou ele muito 14 dias você já sabe do que eu tô falando Você sabe e a gente acabou de ver Triste Isso mesmo Ele não conseguia sair do seu quarto Pois ele estava muito triste com tudo que estava acontecendo Renato Já não era mais o mesmo Engordou Estava com uma barba imensa Parecendo do Papai Noel Mas ele vai dar a volta por cima mais uma vez Porque superação é o sobrenome desse garoto Ele já passou por várias coisas difíceis na sua vida Por muitas dificuldades E não vai ser esta que vai abalar o psicológico de Renato O Renato agora volta mais forte O Renato agora está mais focado do que nunca Com muitos e vários projetos Isso mesmo Vários projetos mesmo Será que dessa vez O Renato vai conseguir manter o seu canal mais de dois meses? Será? O Renato está fazendo de tudo Pois o seu canal é o seu sodó O seu canal é o seu bebê E um pai faz de tudo pelo seu filho Fora galera! Renato Strike na área Renato Strike, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo após 15 dias Sem postar um vídeo Estou barbudo, estou descuidado Estou peludo Estou ajudando a mais um vídeo após 15 dias Estou julgado as traças do YouTube galera O YouTube me abandonou me deixou no escuro na solitária solitária seguinte mano canal está de volta aquele dia que a gente estava viajando você levou o strike eu acho que eu nunca vi você com uma cara tão mais triste da boa felicidade eu vi outro cara mano o renato ele tava assim na viagem mano eu tomei um site no meio de uma viagem de um galapão é um mês e tal seguinte galera vamos voltar vou explicar primeiro que a gente fala que que é isso seguinte mano youtube ele tem uma coisa chamada diretriz do youtube que você tem que seguir algumas regras tá ligado caso você não seguir as regras e quebrar alguma regra você leva o primeiro aviso seria o primeiro strike mas eu vou chamar ele só de aviso tá ligado vocês vão entender esse aviso o youtube só falou meu filho até não fez merda viu você fez merda aí viu tá o primeiro você fez merda cuidado tá porque a próxima é dar um strike beleza mas se você faz outro vídeo que fere a diretriz a comunidade de novo se leva o primeiro strike que é sete dias em postar já aconteceu já é só de dezembro pra cá já fiquei mais de várias semanas sem postar vídeo tomando estrago todo dia se você leva o segundo aí ó ele não fala ou a outra complementação e quando você leva o primeiro strike você é impedido de fazer lives você não pode fazer live no teu canal só que eu tô fazendo se eu levar strike nesse canal aqui eu não posso fazer live por sete dias entendeu vambora vai strike igual aconteceu aqui comigo você fica 14 dias sem postar um vídeo e não pode monetizar o vídeo era isso que eu peguei falei pra vocês que eu acho que tipo assim ele não vai falar então primeiro strike strike você fica sem sete dias sem postar vídeo e você fica um período de um mês sem poder fazer live segundo strike você fica 14 dias sem postar um vídeo e você fica não sei o período mas você não pode ganhar dinheiro com youtube se leva três exclui seu canal tá ligado se eu levar mais um agora eu já perdo o meu canal daí tchau pra vocês era um prazer conhecer vocês né vai lá no canal do resende do edu você vai vender sua arte na praia vai me contar lá em balneário vendendo a arte na praia lá eu vou tá lá barbudo se quiser comprar um quadro meu votar lá viu mas é isso rapaziada aí enfim galera infelizmente é eu não sei o que tá acontecendo no canal eu tô tomando strike desde dezembro sem parar já tomei 11 pelo que eu contei tá aí não porque o seu canal não exclui porque eu ganho a maioria dos estragos porque que acontece e vocês iam falar assim ah mas a rua porque que tipo assim ele já tomou 11 strike porque o canal não excluiu porque não aconteceu merda porque ele vai tomar strike ele contesta quando ele contesta ele ganha não o renato tava certo limpa o strike então ele deve ter tomado 11 strike deve ter limpado os 11 e não acontece nada porque não é certo tá ligado tipo eu tomo strike em cada vídeo que vocês falam não é possível que tomei strike ali aí o youtube revei falar realmente não strike e tá foda só que agora consegui um contato com o youtube então acho que agora vai resolver vai parar essa patifaria vocês têm noção pra mim ficar esses 14 dias sem postar vídeo no quarto escuro foi por causa do vídeo que eu mostro essa casa aqui pro léo pra mim que no início do vídeo eu vou fazer surpreso o léo bota um saco na cabeça dele eu meio que não é não é quem que tava na live quando eu peguei e falei isso quem tava na live fala eu na hora eu dei a moral eu peguei assim eu sei porque que ele tomou strike quem tava na live quem tava numa semana atrás tá ligado do que aconteceu do papo que eu falei com com adultos a gente já tava ciente de tudo a gente já sabia tudo que tava acontecendo meio que agora você vai comigo e aí galera o youtube entendeu que foi um ato perigoso e me deu um strike nesse vídeo então assim é eu vou fazer um replayzinho não não quero não 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 sem replay então não é o seguinte eu vou repostar aquele vídeo sem o início que eu né que daí é o vídeo do léo vendo na casa pela primeira vez que é um vídeo secreto que eu tenho um vídeo desse do léo do boquinha e tal eu levei um mano eu postei hoje e levei ontem você pegou todo mundo daquele jeito vou cortar vai ter que cortar todo mundo tudo mas não é importante que o canal voltou certo 14 dias eu realmente que 14 dias sem postar é vídeo e o que que eu fiz nesse meio tempo nada não tô zoando o renato ele não consegue ficar parado que a toa fiquei mano primeiro de tudo fiquei muito triste nesse 14 dias realmente acho que até meus amigos viram que se acabou com a minha saúde mental fiquei muito triste mesmo até porque todo dia mandei e-mail para o youtube todo dia tentei conversar mano muito foda e eles assim me deram atenção mas não tiraram o strike tá ligado ó a palavra final já tá dada aí mano retiraram uns strikes meu lá de dezembro que a equipe já tinha falava final e aí retiraram mano eu não entendo tipo assim hoje um conteúdo errado amanhã já não é mas espero que não pare os strike para com tudo porque mano leva meu canal a sério né mano e inclusive agora falando tipo assim uma paradinha eu não tô falando isso aqui agora pra vocês depois eu preciso trocar uma ideia com o renato a respeito sobre o youtube tá me lembrem isso depois eu preciso trocar uma ideia com ele só isso não tô fazendo vídeo perigoso perigoso né é entretenimento né e eu acho que o que você ficou mais chateado depois do canal foi por causa do seu aniversário que você é mano é hoje eu tô postando esse vídeo né eu tô gravando dia 6 mas agora que eu tô postando é dia 7 hoje então meu aniversário E era pra mim tá postando sei lá meu presente de aniversário mas não tô aqui falando strike confesso que o youtube conseguiu meio que me desanimar nesse caminho do meu aniversário e no fim o mestre do youtube levou strike do youtube eu não tô entendendo é nada eu não tô entendendo é nada tá ligado mas que eu vou fazer agora agora que eu retornei recomeçar é eu vou postar os vídeos de pipa ainda de pipa a primeira vou postar os hunter zoar vou postar o vídeo de pipa vou postar o jalapão e aí eu vou aproveitar e vou atrás do meu presente de aniversário que eu não sei ainda que eu vou comprar porque eu desanimei mas eu sei se eu vou comprar o meu presente de aniversário uma roupa uma casa uma um carro uma roupa uma casa um carro meu deus do céu as opções estão sendo difíceis mas tá bom uma ferrara uma lamborguina não sei tá ligado eu vou atrás é de ver meu eu vou comprar o presente de aniversário atrasado mesmo que eu eu a alegria só vai voltar quando meu canal voltar tá ligado então então até bom que dia do aniversário meu presente foi meu canal voltar o canal voltou já ó é isso voltou amém já deixa todo mundo nos comentários um feliz aniversário é deixa feliz aniversário e meu aí ó o youtube me deu um presente aí ó seu canal voltou seu canal voltou enfim é também nesses 15 dias quase né mano a gente também já criou o canal caçadores de lindas elite que eu vou deixar aqui na descrição pra você ir lá se inscrever opa já me inscrevi não tem vídeo nenhum lá ainda tá mas quer dizer que se tem um canal que tá perto tá perto tá bom tá bom estamos no segundo canal que vai ser revelação esse ano também junto com elite que o hunters maromba que também ahhh ahhh mas nem perrando bi esse ai eu não vou nem vou perder o tempo em me inscrever Eu sei que esse canal vai durar o que? Dois meses No máximo Não, 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 não Esse canal aí não vai durar muito tempo não Pode parar Por desencargo de consciência Por desencargo de consciência, beleza Eu vou entrar aqui, vou me inscrever Mas eu tenho certeza, vai ter o que? Ah, foto, mano, a foto do canal, mano Vai durar dois, três meses Esse canal aqui, ó Depois o Léo vai voltar O Léo que era sequinho Vai voltar barrigudo A Tita aí no chat, mandem um coraçãozinho pra Tita, chat Tita, um beijo pra você, meu amor Renato tá com novos projetos Não vai adiantar nada, Tita Vai voltar, ó, daqui dois meses Vai tá todo mundo barrigudo, tudo de novo Vai tá falando que tá por aqui Que é muito complicado, que é mais fácil, tipo assim Só manter a dieta, não vai manter dieta porra nenhuma Esse aí Cara, isso aí não me pega, não Esse canal não me pega jamais Eu tenho certeza que esse canal Não vai passar de três meses Não dá Ainda não tem nenhum vídeo Mas vai ter, vocês vão entender, tá ligado? Então vai lá também, se inscreva no canal Hunters Maromba Que você vai ser um dos primeiros inscritos E já pensou que quando o canal tiver lá um milhão, dois milhões de seguidores Vai dar lá pra ver que você foi os primeiros inscritos Então vai lá, já se inscreva nesses dois primeiros do canal Dá um pausa no vídeo, vai lá, se inscreva Que agora é só vlog do meu irmão Então é isso Gente, obrigado Volto de volta Hoje é dia 6, tá galera? Vou mentir não Hoje é dia 6 Amanhã é meu aniversário Obrigado, gente Falou Vamos cortar o cabelo Que eu tô de volta Vai Meu canal voltou Jota, meu canal voltou Jota Meu canal voltou Acredito Verdade? Ó o Jota Mano Tava pôr de 14 dias Maravilha, hein Tô aí, né? Apresentando de aniversário Voltou, volta amanhã, né? Apresentando de esse vídeo vai ser amanhã É, então já vai ter voltado Chegava o iFood É, se hoje é dia Se, no caso hoje que ele falou É dia 6 Ele ia postar no dia 7 Ele postou no dia 8 Aí fudeu Falava aqui, se busca pra mim Busco ele Ele só abria a frestinha Pegava o iFood e fechava E não saia do quarto Só a mão Viu um monstro do quarto Vamos cortar o cabelo, Bruno? Vamos Vamos tirar essa juba Dar um Não tá minha tapa Barba que tá Grande Olhar nossos carros Mano, nem de carro eu tô andando mais, véi Viu, galera? Com a penalidade de 14 dias Realmente, mano Me puniram mesmo Porque, assim Eu moldei a minha vida A minha casa Que, mano, é Tita Corna Para de falar Tita Corna As minhas amizades Meu dia-a-dia Para viver essa plataforma, tá ligado? Para viver o YouTube E sem ela Eu vi, mano Que, tipo, véi Caralho, tô até perdido E sem ela Eu falei, caralho, mano Fudeu, tá ligado? Tipo, realmente Fudeu muito Você viu que você precisa Não, tipo assim Eu moldei minha vida pra isso Eu teria que mudar tudo, tá ligado? Mas é isso, mano Vai ter surpresinhas No canal Ó, vai ter novidade Ó Já voltou o R34? Salve, filhote de C Orno, tudo bom? Ah, gente Chegou Spoilerzinho Acho que você deveria Colocar o cabelo de Porsche Para se liberar, sabe? Ufa Então vamos de Porsche, então Vamos E essa Tiguan aí do lado, paizão Ah, Renato Aí, aí deixou a gente já sonhar, né? Deve ser até estacionamento Vai Então é isso, gente É Eu venho aí de 14 dias bem abalado Mas agora Eu vou ficar super feliz Com o meu canal de volta Pô, cê Pê, 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 pê A Tita tá no chat ainda? A Tita tá no chat ainda? Volta Não, a gente viu aqui o... Eu dei minha vida pra isso Eu teria que mudar tudo, tá ligado? Mas é isso, mano Vai ter surpresinhas No canal Ó, vai ter no... Ah, vazou o Tiguan tudo ali, velho Cuidado De quem chegou Spoilerzinho Eu acho que você deveria Colocar o cabelo de Porsche Passa Liberar, sabe? Me pegaram Tô bom de Porsche, então Vamos, vamos Tem que ver se vai ter estacionamento Vai Então é isso, gente É, é É isso mesmo Gente, é... Eu venho aí de 14 dias bem abalado Mas agora Eu vou ficar super feliz Com o meu canal de volta Postando os conteúdos Tipo, mano Não é questão de dinheiro, tá ligado? É que meu canal é meu bebê, tá ligado? É meu bebezinho, mano Tá bom Eu crio ele já faz 10 anos E vendo o nosso trabalho Sem ter rompido Por coisas pequenas Assim, eu fico puto, mano Puto Se realmente o vídeo fosse... Se o vídeo ferisse mesmo as diretrizes do YouTube, tá ligado? Se fosse algo sério Se eu desse alguma mancada, tá ligado? Se eu desse alguma bola fora O que acontece se a gente errar? Mano, eu super entenderia Mas, galera Vocês têm que entender Que eu tomei 11 strikes desde dezembro Caralho Significa que de 11 Eu só tenho 2 strikes que eu tive no canal De 11 9 estavam errados Só que esses 9 Eu cumpri a penalidade Tipo assim Eles me davam Demorava aí 7 dias, 14 dias E aí saia o resultado Que o vídeo não era mais perigoso Então assim É por isso que eu fiquei tão triste, tá ligado? Porque eu sei que não é justo Os strikes Não são justos É... Talvez meu canal esteja com um problema Lá na gringa Ele deve estar sinalizado por algum motivo Talvez pelo Caçador de Lenda A das Airsofts A gente não sabe ainda, tá ligado? Mas o YouTube tá tentando resolver esse meu problema E é isso que eu fico puto, tá ligado? Se fosse realmente uma bola... Ah, a placa do R34 a gente já sabia Lá fora Mano, dá os strikes Que escrua o canal Eu começo do zero se eu preciso Mas, mano Eu não dei nenhuma bola fora, tá ligado? Eu cuido dele tão certinho, né, mano? Sim Ô, Letícia Deixa eu te perguntar uma coisa Aproveitando que você tá no chat Ontem... Ô, Letícia Eu estou sabendo que ontem A Letícia pegou e foi no show Da Mayara e Maraíza Lá no... Né? Tá Rú Né? Oi Manda salve Salve Ontem a Letícia foi no show Da Mayara e da Maraíza Beleza Eu não vi o Zanella lá Tá bom Aí hoje, Tita O Zanella me pega e me manda isso aqui Brota, meu lindo Brota, vem Vem Ou seja Ele já está lá na... Na onde... Receba eu, tacador de bolinha No copo menor Tacador de buraco Do mundo Pai do Espírito Santo Só vem Amém E pelo que eu estou vendo Você não está lá na Expo Ah, Rú Ah, Cê tá sabendo que o Renato comprou uma lã em Rover Ah, tem a placa da Tiguan Deixa eu ver se tem mesmo Mas é isso, mano Vai... Spoilerzinhas No canal Boa noite, Aruan, seu lindo Cheguei Boa noite Eu não vou no show hoje Caralho, isso aí é muita confiança Meu Deus do céu Um confiar no outro Ela foi no show ontem Ele não foi Ele vai no show hoje Ela não vai Meu Deus do céu Esse tipo de confiança aí Acaba comigo É minha vida pra isso Não é X9 Só tô querendo saber Teria que mudar tudo, tá ligado? Mas é isso, mano Vai ter surpresinhas No canal BDY1 Achei Manda salve, é lindão Marcos Lima, 1227 Deu dinheiros BRLR BDY 8B63 Acabou Achamos O que era o seu carro secreto Já não é mais Não é mais o seu carro secreto Renato Garcia Acabamos de encontrar o seu carro Acabamos de encontrar o seu carro secreto Rodrigo FRR Deu dinheiros BRLR Cifrão 2 Boa noite Boa noite Enfim Tiguan do Renato RL 2019 Pronto Então os carros secretos do Renato É um Jetta e uma Tiguan O Jetta ele se revelou E agora a Tiguan A gente acabou e descobriu aqui no vídeo dele Acabou, Renato? Lelicorna Não, não, não Não é pra zoar a Letícia, não Ó, vai De forte pra se liberar No canal De um tente não rir, galera De um tente não rir Porque vídeos engraçados Que passam, sei lá No Faustão Que passa na TV, mano Que estão até mesmo postados no YouTube Isso, e eu levei um strike daquilo, tá ligado? Cês tem noção, mano? Então é isso que me achei chateado Mas vamos virar a página, tá ligado? Foi bem triste, realmente É, ainda mais Vem uma plataforma que eu gosto tanto, mano Que eu defendo tanto Que eu, mano Eu me destaquei nessa plataforma, tá ligado? Ser tratado dessa forma, tá ligado? Tipo, é triste pra caralho, gente E, mano, basicamente o que o Renato tá falando aqui Que é triste por ele ter um canal De 25 milhões de seguidores E é isso E ele é tratado como se tivesse zero E se for inscrever no meu canal Porque se eu levar um strike E se inscrever no meu canal, mano A gente inicia do zero Não dá nada, tá ligado? Vai ser... Nada vai parar, gente, mano A gente começa do zero E é nóis, mano Se eu precisar Vai ser igual a lei do Jó Deus me deu Deus pode me tirar, tá ligado? Mas é isso Mas é isso Agora o canal voltou, dia 7 Agora, mano, eu tenho que pensar em tudo, velho O que eu vou fazer hoje no dia do meu aniversário? Eu vou cortar o cabelo Obrigado, mano Eu vou cuidar pelo menos do cabelo Obrigado, Bruno Eu tenho que ir, Bruno, atrás do meu presente de aniversário, mano Isso eu preciso achar urgente, né? É Porque eu me prometi que esse ano eu ia me dar um presente de aniversário foda Um carro Um apartamento Um apartamento Eu falei, eu vou me dar um presente, mano Porque eu trabalho já faz tantos anos nessa plataforma Eu vi de todo dia Daí todo dia eu... Às vezes eu nem durmo pensando nela Eu respiro ela E eu vou me dar um presente pra me curtir, tá ligado? Exato Mas é isso Mas essa Porsche não é isso, não? Vou cortar o cabelo E é isso O que você sentiu desses 14 dias, esse blog aí? Mano Mano, esses 14 dias eu vi que o Renato ficou realmente mais quietão mesmo Mas é normal também, né? Que igual ele falou O canal dele é o bebê dele É o filho dele, mano Então ele quer sempre ver bem, tá ligado? Isso que aconteceu foi uma coisa que em geral ficou triste da casa Mas agora já tá de volta Então agora é o que importa que eu ir pra frente Fazer, trabalhar Tem muitos projetos novos pra vir É isso aí, família Mano, o canal vai vir 300 mil vezes por cento a mais É isso Bora cortar o cabelo Tá bom Sala, Renato Bruno Nossa, como você pode ter uma Porsche Não ter um chinelo? Não ter um chinelo Não ter um chinelo Não ter um chinelo Não ter um chinelo Ele começa a andar descalço pela rua Socorro Vou mancada, né? Então o drama Cortar o cabelão É isso Bora Voltar o Renato Garcia Amém Léo Socorro Que isso? Me cortar o cabelo Socorro Cadê o Léo? Tá lá em cima Não ter um chinelo Não ter um chinelo Don't sei o que Não ter um chinelo Não ter um chinelo Beleza? Boa Não, Bruno Não, Bruno Essa barbearia deve ser do Renato Porque não é possível Então vai lá cagar lá Nesse momento o Renato Garcia Youtuber de vídeo Todos os dias Está voltando E o Renato Todos os 14 dias Está indo embora Vai fazer a Veloster na porta? Bora Voltar o Renato AGH 6A 09 Pera aí Dani Pera aí E aí Infusor Carulho Entendi Brasil De duas uma De duas uma Ou a Dani Está vendo um vestido Ali na porta Ali, né Ou ela está fazendo A barba dela Aí eu já não sei E agora O mito voltou O mestre do YouTube Voltou hoje De duas uma Ou ela está fazendo A barba Ou ela está esperando Alguém aí No Dom Leão Ou ela está comprando Ali uma É, né Não sei Não sei Difícil Foi o vestido Mas o vestido É na Shein Ela comprou o vestido Na Shein Vestido na Shein Não é na loja Que você compra Foi corta o cabelo Com o brabo Socorro Fui cortar o cabelo Socorro Cadê o Léo? Está lá em cima Tá Tá Esse aqui não é o Renan E o outro também não é Ou roubaram o carro, né Ou podem ter roubado O carro ali Dela, né Foda Mas está bom Nesse momento Renato Garcia Youtuber de vídeo Todos os dias Está voltando E o Renato Todos os 14 dias Está indo embora Ou ela está traindo o Renan Do lado do Veloster O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Olha a moto Do lado do Veloster Está lá em cima Com o dono da barbearia Rosana Strina Rosana Strina Arqueira Zane Fã dos Hunters Deu dinheiros BRLR Cifrão 10 A loja do Renato Fica em uma destas lojas Vai abrir Oh Oh Ou eu estou ficando muito louco Ou essa mulher Ou essa mulher aí Está me parecendo muito A Dani Que usa o cabelo preso Ou eu estou muito louco Porque não é possível Eu estou louco O chat Olha lá Vamos ver Vamos ver de novo Vou mancar também É Fazer o drama Cortar o cabelão É isso Mano Eu acho que eu estou muito louco Acho que eu estou muito louco É o Elton que está com o carro Ele está na barbearia Vamos ver então Bora Voltar o Renato Garcia Amém E essa moto aí Essa moto aí é de quem? Alguém tem essa moto Cortar o cabelão É isso Bora Voltar o Renato Garcia Amém Essa moto aí Alguém tem essa moto O chat Os caras O Sherlock Holmes Amã Você está me tirando? Ninguém da casa Tem essa moto Beleza Léo Socorro Me cortar o cabelo Socorro Cadê o Léo? Está lá em cima Nesse momento O Renato Garcia Youtuber de vídeo Todos os dias Está voltando E o Renato Todos os 14 dias Está indo embora Passando creminho Nessas penugem Projeto de barba Toalinha quente Ai Passa chapinha No cabelo Ele alisa o cabelo Gente Cabelo cortado Já está de novo Estou zoando Eu também faço isso É óbvio que eu faço isso Também Rosana Trinadeiras Anifones Rankers De dinheiros BRLR Cifrão 10 A loja do Renato Fica em uma destas lojas Ela sempre controla A loja vai abrir logo Ah Faz sentido Faz sentido Boa leitura Viu Rosana Boa leitura Viu Beijo pra você Mas é óbvio que eu também faço Eu aliso o cabelo Tá louco Boa noite Agora você está renovado amigo Amém Massagens Farba feita Então vamos Fazer ele ficar lindo Bora Bora Então é isso gente Vamos pra casa Então é o seguinte Amanhã Já vai sair o vídeo Hunter's Wire Certo? Aham Finalização Hunter's Wire 2 2 Vai ser o 3 O 4 O 5 Quem será que foi a equipe campeã É Não vai aguentar Então é isso rapaziada Tamo junto Tá de volta Bora 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 voltar com tudo E é isso Bora Cheque a placa da poste Não pega mais Próxima Até a próxima Transcrição Tchau, tchau.